A possibilidade de recomeço é anunciada pelo nascimento de Jesus, que veio ao mundo mostrar que podemos recomeçar. Podemos sempre recomeçar. Tenhamos fé e esperança que tudo será melhor, muito melhor. Feliz Natal e um novo ano repleto de conquistas. Proese Componentes Eletrônicos. Eletrônica é a nossa paixão. Legenda Adriana Zanotto